A semana começa com o retorno da base à cidade do Galo. Depois de um período de férias, as equipes dão início à temporada 2022. A gente resolveu dar mais de um mês para todas as categorias. Ficaram cerca de um mês a 15 dias em casa, podendo aproveitar o convívio com a família, podendo sair um pouco do ambiente do futebol. Faz parte do cronograma o dia totalmente dedicado a exames, para garantir segurança na volta dos atletas. Para todas as categorias, sub-20, sub-17, 16, 15 e sub-14, o mesmo procedimento. E depois começam os exames eletro, o eletrocardiograma, começa o exame fisioterápico, começam as avaliações na fisiologia, algumas questões administrativas de meninos que estão chegando de outros clubes ou que foram captados no final do ano e a gente tem que continuar a organizar a vida deles administrativa aqui no clube. Dos grandes objetivos traçados para a temporada, destaque para a Copa do Brasil Sub-17 e o Campeonato Brasileiro Sub-20. Os dois terão início no mês de abril. A gente resolveu retornar agora justamente por isso, para ter uma boa pré-temporada, poder preparar bem e depois começar a focar nas competições. Elas começam realmente em abril, onde iniciam as competições nacionais, mas também iniciam os estaduais. A Federação Mineira já nos comunicou que vai retomar sub-14, sub-15. Elas iniciam uma em abril e a outra inicia em julho. Então a gente tem um período bom de preparação. A gente vai ter uma pré-temporada bem longa para deixar uma base muito boa para iniciar essas competições. Quanto mais a gente chega entre os quatro melhores das competições nacionais, mais chances a gente tem de ser campeão. E com a estrutura que a gente tem, a gente tem que cobrar cada vez mais isso dos atletas.